Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como tirar a mancha de desodorante das roupas. Me responde aí se você tem roupas manchadas de desodorante. Sabe aquela mancha que o desodorante deixa na roupa que incomoda? Se é roupa branca, a mancha fica amarela. Se é roupa preta, fica branca, aquela mancha branca embaixo do braço, né, das axilas. Então, essa dica é ótima, econômica, que aqui eu só passo dicas econômicas pra vocês. Então, é produto que você tem em casa, na cozinha, um detergente de lavar louça e você vai aplicar sobre a mancha. Gente, e dá muito certo, tá? Então, eu já tenho um vídeo aqui no canal, fiz a dica na peça preta, hoje eu vou mostrar na branca, tá? Pra vocês. Mas, independente da cor, você pode fazer que dá super certo. Em roupa preta, vermelha, azul, branca, rosa, todas as cores. Pode ser camisa, camiseta, vestido, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha. Aqui eu tenho uma camiseta branca, manchada de desodorante, tá? Aí você vai pegar o detergente. Só vou falar pra vocês evitar usar o detergente vermelho, tá? Porque se for a camiseta branca, o detergente pode manchar sua camiseta. Então, usa um detergente claro, um detergente bom, porque tem detergente que nem espuma, né? Usa um detergente bom, cor clara, neutro, ou esse aqui, olha, tá? Que vai dar super certo. De coco também é ótimo. Só evita usar aquele vermelho lá, que é de maçã. Então, você vai pegar o detergente, olha, a roupa manchada, tá vendo? Tá bem amarela. Vou mostrar pra vocês. Eu vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Pessoal, olha, a mancha. Agora, eu vou colocar... Aqui tá o avesso, né? Você vai aplicar no avesso. Eu vou aplicar o detergente sobre a mancha. Vou espalhar um pouquinho. Estou gravando aqui, segurando a câmera com a mão e fazendo com a outra. Se ficar um pouquinho tremido, vocês desconsideram aí, tá? Eu espalho, deixo um pouco o detergente sobre a mancha toda. E agora, é só esfregar um pouco. Você vai esfregar em cima da mancha, tá? Gente, essa dica é tão boa, ótima, né? Que até aquela mancha, quando tá um pouco dura, ela tira. Eu garanto, porque eu já tirei, tá? Você vai esfregar e vai lavar a peça normalmente, tá bom? Então, ó, esfregou. Faz dos dois lados. E aí, é só lavar normalmente a peça que vai ficar limpa. Você esfrega desse lado. Você pode esfregar aqui desse lado também, tá? Então, não é só colocar o detergente e pronto. Você tem que esfregar um pouquinho pro detergente agir aqui sobre a mancha e remover, tá? Olha, com o detergente você vai resolver esse problema. Porque tem milhares de pessoas que estão com roupa manchada aí de desodorante, né? Aí, se você não sabia o que fazer, agora você já sabe. Faz assim dos dois lados e lava a peça normalmente que vai dar tudo certo. Gente, essa dica é maravilhosa. Com o detergente você vai remover mancha de desodorante. E faz essa dica e conta aqui pra mim nos comentários. Eu vou adorar saber se você fez, gostou, se deu certo, tá? Independente da cor da roupa, você pode fazer. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.